Salve, salve minha gente, Sacada Cultural aqui, começando o seu programa de arte e cultura, seu programa semanal, prosa, convidados, tem muita coisa boa acontecendo aqui nesse programa e hoje a gente tá aqui com convidados especiais, maravilhosos. Eu tenho aqui o meu amigo, parceiro, músico, produtor musical, compositor, educador, muito mais, né? Até o cancelo, seja bem-vindo. Obrigado, querido amigo, vai ser um programa ótimo. E aqui ao meu lado, o nosso grande Allen Abert da CNTU, coordenador da Rede Brasil 2022, o cara que vem, nosso professor, seja bem-vindo, meu irmão. Salve, Danilo Nunes, grande Théo, uma grande alegria. Quero saudar os telespectadores e os internautas que estão nos acompanhando. Vai ser um programa fantástico, Danilo. Com certeza, tem muito mais, tem muito mais convidados e já, já a gente já vai chamar. Mas, antes disso tudo, eu quero pedir aqui pro meu amigo Théo, pra gente dar as boas-vindas pra todo mundo que tá nos assistindo, pro começo desse programa com música. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. da Globo. O mundo inteiro sabe que Gil não é um canário. E mesmo com essa injustiça, ela, um mês, dois meses depois, teve projetos aprovados no Ministério. Nós não trabalhamos com a ideia de perseguição, restrição, vingança. Então, nós abrimos o Estado brasileiro para cumprir seu papel. Esse é o segredo da coisa. Aí foi a construção das políticas, a construção de política de memória, o IFAM estava abandonado, construção das políticas de garantir que todos tivessem acesso, levar o Ministério aos quatro cantos do Brasil, levar para a área rural, levar para os povos indígenas. Então, essa construção teve esse matricial que eu me referi e isso permitiu que a gente fosse inovador. E, claro, Gilberto Gil, um dos maiores artistas populares do Brasil, chancelava o processo. Nós tivemos portas abertas que sem ele não seriam abertas. Nós tivemos possibilidade de ir sensibilizando o país. E, a partir do momento, a responsabilidade passou para mim, mas eu já estava ali bem com o timão na mão. Então, não foi difícil continuar construindo esse processo. aliás, inclusive, um ano bem emblemático, um ano simbólico, né, 2022, a gente, esse número 22 que fica perseguindo a gente, 1822, 1922, está aqui, inclusive, o Allen Abert, que falou assim, não, precisamos fazer uma rede com esse negócio do 22, e criou a Rede Brasil 2022, né, Allen? Isso mesmo. Mas é uma grande alegria, Juca, estar aqui com você, você que é um intelectual público de enorme grandeza, você, vamos dizer assim, no século 21, criou um paradigma incrível para a cultura nessa questão de como fazer um diagnóstico, uma gestão, e entender essa complexidade extraordinária, oceânica, que nos ajudam na área cultural. Então, o Juca, a nossa CNTU, ela trabalhou, ela tem um conselho chamado Conselho das Mil Cabeças, que tem 1.800 lideranças pelo Brasil afora, e ela concebeu esse projeto Brasil 2022, que é uma celebração crítica do bicentenário da independência e a animação e a realização da Semana de Arte Moderna de 2022, não é? Que, obviamente, não para em 2022. Por quê? Porque nós vamos ter em breve, Juca, e isso que eu quero te perguntar, se a nossa percepção está correta, nós vamos ter uma revolução cultural no Brasil, não é? Nos próximos anos. A gente não sabe quando, mas esse acúmulo, não é? Essa juventude que foi criada nesse processo de 30, 35 anos do nosso espaço democrático, ela hoje responde com uma vitalidade e um vigor extraordinário. Você tem toda a razão. É verdade isso? Você acha que tem a ver? É verdade. Olha, eu sou frequentemente acusado de excessivamente otimista, porque eu digo a mesma coisa que você está dizendo. eu sinto por esses contatos que eu tive Brasil afora e que me permitiu ir além do que é visibilizar o potencial de ser um grande país cultural. A gente tem alguns estrangulamentos, mas nós temos uma base cultural, uma diversidade, uma complexidade em todas as áreas da cultura. e eu fico até um pouco triste e irritado quando eu vejo gente dizendo Bolsonaro destruiu o país culturalmente. Não destruiu. O país está germinando, está produzindo processos de vitalidade gigantescos nos quatro cantos do país, no Pará, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, nas favelas, nas quebradas, no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aqui no Oeste. No momento, eu estou em Brasília. Então, esse processo complexo, ele precisa ter estruturas e canais para que ele se manifeste. É preciso organizar uma economia cultural que seja democrática e que não prejudique os conteúdos artísticos, porque a economia da cultura tem um potencial, é uma das maiores economias do mundo, mas se deixar solta na mão do mercado, sem as regulações necessárias, ela começa a constranger o conteúdo em função da sede de lucro e acaba banalizando a arte e a cultura. Essa contradição, esse conflito, essa tensão só pode ser resolvida se você tem estruturas públicas capazes de possibilitar que os artistas tenham um poder e direitos garantidos para que sua arte não fique na mão de mercadores. A arte e a cultura, quando é comercializada, ela precisa dos operadores dessa economia, mas ela tem limites para que não banalize. Essa é uma discussão que vem de séculos, desde quando a arte começou a ser reproduzida, os economistas da escola de Frankfurt levantaram essa possibilidade da banalização da arte e a comercialização traria inevitavelmente essa tensão. Isso não significa que a gente não deve, ao contrário, o Brasil está precisando organizar uma economia, organizar uma estrutura pública, democratizar o acesso à arte e à cultura para que essa vitalidade a que você se referiu possa ser um grande instrumento social de enriquecimento da sociedade, de geração de uma consciência democrática maior, de um sentimento de pertencimento à nação mais forte. Então, tudo isso, a arte tem possibilidade de fazer. Um gaúcho sabe que não é paraense nem é cearense, mas se sentem partes do mesmo país. Isso é um patrimônio que nós temos que está sustentado numa língua comum. O Brasil, apesar das suas dimensões continentais, tem na língua um dos seus esteios e tem também na história que nós construímos que essa diversidade no Brasil não se tornou um problema de conflito, de rejeição e de enfrentamentos fraticidas. ao contrário, nós temos uma possibilidade de construir uma grande nação e eu não tenho dúvida que a cultura está no centro dessa construção. Uma vez superado esse eclipse que o Brasil está vivendo, porque esse momento tenebroso e sombrio que nós estamos vivendo só pode ser compreendido como um eclipse que rapidamente o sol vai voltar a brilhar e o sol voltando a brilhar, isso que você acabou de dizer vai ficar claro para todo mundo. hoje só os mais sensíveis e que de alguma maneira lidam com a arte e com a cultura percebem essa riqueza e essa fermentação que a cultura brasileira vem tendo, apesar de todas as condições desfavoráveis, pandemia, Bolsonaro, tudo isso são adversários desse desenvolvimento. Mas nada parou, tudo está acontecendo, é só você sair um pouco dos meios de comunicação e ir olhar o país diretamente e perceber que é uma riqueza gigantesca. Nós vamos precisar retomar o caminho. deixa eu te provocar numa questão assim que Danilo tem trabalhado que é essa dimensão Theo latino-americana, quer dizer, a nossa vocação é latino-americana, portanto, nós precisamos trabalhar, o portunhol é uma língua fácil, inclusive a Unesco está estudando para oficializar o portunhol com dicionário, tal, tal, então, olha que coisa incrível, nós temos uma língua comum na América do Sul e uma juventude incrível, o Danilo tem feito programas com vários artistas na América do Sul, ele sabe disso na América Latina, então, quero te perguntar se essa União da América do Sul, da América Latina, que é um desafio para os próximos dez anos para nós, aqui no Brasil, ela não tem na cultura a sua base que une todos os latino-americanos numa grande caminhada, como é que você vê isso? Olha, engraçado, nós temos um nível de sensibilidade muito parecido, apesar de a gente não conversar, não temos esse costume de trocar ideias, mas estamos completamente afinados na sensibilidade. Está tudo combinado. Durante o período que eu fui... É, combinado, acho que está escrito nas estrelas. Está tudo combinado. quando eu fui ministro, eu dei a maior importância ao diálogo com a América Latina, com a África, com o mundo, Europa, Estados Unidos, mas, assim, procurei usar o papel de liderança do Brasil para estimular essa convergência cultural. Sugeri, propus, que foi avaliado a minha proposta no encontro dos chefes de Estado organizado periodicamente pela SEGIB, Secretaria-Geral Ibero-Americana, e foi aprovado por unanimidade a ideia de construção de um mercado comum, cultural, na América Latina. E a construção também de processos de coprodução. Isso precisa de legislações. Hoje, as dificuldades são enormes. Volta e meia, um artista sai com suas obras para voltar. É a maior dificuldade na alfândega. Nós não estamos preparados ainda para esse processo a que você se referiu de uma estimulação de uma experiência cultural comum. Eu diria que não só o Portunhol, as duas línguas são línguas irmãs. As músicas brasileiras fazem o maior sucesso em toda a América Latina. A gente não recebe mais música latina-americana do que recebe, que é pouco, que a gente recebe, por questão de mercado, de reserva de mercado. Mas, se abrir esse processo, nós vamos ter um diálogo musical, teatral, na área da dança, em todas as áreas, muito forte. É preciso constituir os caminhos. os países latino-americanos estão elegendo governos populares, democráticos, e estão esperando o Brasil eleger Lula para construir esse processo a que você se referiu. Lula, uma vez eleito, uma das muitas missões que Lula vai ter é restabelecer o diálogo do Brasil com a América Latina na área cultural, é a área que nós estamos falando, e nós temos possibilidades gigantescas. Eu, pessoalmente, mantive meu contato com o Uruguai, com a Argentina, com a Colômbia, com o Chile, com o México. Recentemente, organizei um seminário aqui no Brasil e trouxe a maior liderança indígena mexicana para falar, e ela é a representante dos povos indígenas do continente na Unesco. Então, você vê que tem diálogo, e ela se mostrou absolutamente simpática com o Brasil. Tentei trazer a ministra da Cultura da Bolívia, mas não tive condição por questões de agenda. É uma indígena também. E ontem saiu um artigo meu num jornal digital de Montevideo, que é o jornal mais lido no Uruguai e que circula pela colônia latino-americana dos Estados Unidos, no México, na Colômbia, na Argentina e na Espanha. Então, a manutenção e ampliação desse diálogo é enorme. Agora, tem fragilidade, as universidades precisam dialogar muito mais do que dialogam, as nossas com as universidades argentinas, chilenas, mexicanas. nós precisamos construir processos de aproximação e criar as estruturas capazes de dar suporte e sustentação a esse processo aqui, se você se referiu, que o potencial é enorme. Você sabe que nós todos juntos seremos o segundo ou terceiro maior mercado cultural do mundo. Então, por que deixar isso na mão de indústria do hemisfério norte? Por que nós mesmo não administramos o potencial econômico da nossa cultura e da nossa arte? Por que nós não criamos estruturas capazes, por exemplo, de dar sustentação ao cinema brasileiro? Quando Lula, vou dizer uma coisa que eu repito porque é uma coisa grave que está acontecendo. Quando Lula assumiu pela primeira vez, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Hoje está fazendo em torno de 150, ganhando prêmios em todos os grandes festivais do mundo. Hoje já tem produtora de cinema em todas as capitais do Brasil e 30% das cidades de médio porte. Nós já somos superavitários no cinema, ou seja, o cinema brasileiro está gerando mais dinheiro do que é investido nele. E, ao mesmo tempo, o governo atual está fechando a torneira para que eles não tenham acesso a financiamento, perseguindo os artistas que são críticos, abrindo contas de 15 anos atrás que já estão aprovados por todos os tribunais para ver se tem alguma coisa errada, intimidações. Então, e favorecendo um processo, que é isso que é grave, transformar o cinema brasileiro num simples prestador de serviços dos grandes players mundiais de imagens como são Netflix, etc e tal. É esse o destino que eles querem para o cinema brasileiro. Partem do princípio de que não há mais espaço para construir um grande cinema num país como o Brasil e são subservientes aos interesses norte-americanos. A verdade é essa, dita assim com uma simplicidade que é capaz de traduzir a realidade. Eu estou citando o cinema porque o cinema é muito grave o que está acontecendo. Então, em vez disso, é importante que a gente tenha diálogos com os chilenos. Você sabe quando eu era ministro, estive no Chile numa reunião de ministros da cultura da América Latina e a presidenta Bachelet mandou um convite para almoçar com ela. Eu me senti muito honrado, tenho a maior admiração por ela. Ela é parte da redemocratização, uma das lideranças da redemocratização do Chile. E o que era o grande assunto que ela queria conversar? A primeira era fala português perfeito para cantar as músicas de Chico Buarque, Caetano, Gil. Fala perfeito, sem nenhum sotaque. Eu fico impressionado. Ela disse minha paixão pela música brasileira é tanta que eu aprendi português para falar como os brasileiros falam para poder cantar as músicas dos grandes compositores brasileiros. E ela disse o seguinte, por que a gente não constrói uma cooperação para que a gente tenha um grande mercado de cinema na América Latina? Vocês sabem que o Chile é um grande produtor de cinema, tem grandes diretores como Miguel Litim e outros, mas eles têm um mercado de um milhão de pessoas, quer dizer, eles não são capazes com o próprio mercado de chegar a um certo patamar de desenvolvimento. e a presidenta Bachelet naquele momento estava traduzindo para mim uma inquietação do setor cinematográfico chileno, que é da Argentina, que é do Uruguai, que é da Colômbia, que é do México, de gerar uma cooperação para que a gente possa ter um mercado garantido e possibilitar concorrer com outros cinemas já consolidados e que tem por detrás um aparato industrial gigantesco. Então, é disso que a gente está falando. Você ressaltou a riqueza e a fermentação cultural que o Brasil vive e agora essa fermentação precisa ter estruturas capazes de dar suporte para que ela se desenvolva e adquira uma dimensão de fato que ela pode vir a ter. Theo, ouvir o Juca na verdade é uma aula, é uma coisa traz informações, amplia nossos pensamentos. A gente fica aqui pensando, Theo, que foi também do Conselho de Cultura, participou ativamente do Plano Municipal de Cultura. Como que você enxerga todo esse momento, Theo? Como que você vê como artista todo esse momento? Eu não participei tão ativamente do plano, porque comecei a frequentar o Conselho quando o plano estava escrito, mas participei de discussões póstumas, de possíveis mudanças e fui secretário do Conselho durante dois anos também. Fiquei a fazer as pautas, escrever as pautas, terrível essa parte de escrever as pautas. O resto é legal, a gente aprende um monte de coisa, um monte de siglas, o que é isso? A gente vai pesquisar. Foi uma experiência interessantíssima, interessante. O Conselho é um... O nome disso é Ossos do Ofício. Mas eu aprendi milhões de coisas assim, e o Conselho é interessantíssimo, é um dos melhores exercícios de democracia que existe, e ali você vê o quão bonita é a palavra democracia e o quão difícil é você exercer uma democracia, porque a gente fala democracia de maneira aberta no país, mas ali num pequeno conselho, numa pequena salinha com 20 pessoas, você ser democrático já é difícil com 20 pessoas, porque uma que é o negócio e outra que é a outra, às vezes não concorda, as pessoas têm a mesma ideologia política, mas brigam muito entre si, 20 pessoas, imagina, o país inteiro. É treta, é treta. A democracia é muito bonita para lá, mas é muito difícil, mas essa é a nossa missão. É o caminho, é o caminho, acho que de todos os lados. Eu vejo até pessoas de direita falando, não, aqui também são democráticas, não todo mundo, mas eu acho que graças a Deus existe uma concordância, assim, a gente discorda tanto que a gente tem que procurar as concordâncias para seguir mais ou menos junto, não é, Juca? Senão, você falou uma coisa que eu adorrei. imagina um país de dimensões continentais como o Brasil, com setores e segmentos, tem a música, tem a dança, tem o teatro, tem as manifestações tradicionais, é uma infinidade de setores e segmentos, tem os povos indígenas, tem a cultura rural, tem essa complexidade, precisa nos conselhos dialogarem para irem construindo caminhos comuns e é possível isso, isso é um aprendizado. Em geral, o conselheiro, quando chega, chega com uma visão farinha pouca, meu pirão primeiro, mas depois ele vai percebendo que é preciso somar, que é preciso se sensibilizar com demandas que não são exatamente as demandas dos setores que ele tem mais afinidade, mas que são verdadeiras e são necessárias serem realizadas também. Então, esse aprendizado democrático, essa dificuldade que você se refere, é um... O Brasil precisa disso, o Brasil não tem uma tradição democrática, a democracia brasileira sempre foi pequena para o tamanho e para a grandeza do país, a gente não consegue manter a estabilidade, sempre tem gente conspirando para dar golpe, você nem retomou a democracia ainda, estamos ainda no período do eclipse, e já tem gente conspirando para derrubar o presidente que vai ser eleito. Isso eu estou dizendo uma coisa que todo mundo sabe, não estou dizendo nenhuma novidade. E a democracia brasileira também não consegue estender o manto para todo o povo brasileiro. é um escândalo querer construir democracia e ter uma vida democrática quando a polícia em nome do Estado e da sociedade vai nas periferias matar, atirar, a ermo sem nenhuma responsabilidade e depois a própria imprensa diz que são balas perdidas. Por que essas balas não se perdem nos bairros de classe média? Por que não tem bala perdida em bairros de classe média? É preciso mudar, o Brasil está precisando ter um impulso democrático que chegue a todos e a todas para que a gente possa realizar esse sonho de viver uma construção a partir da riqueza cultural e dessa diversidade humana que nós temos. Uma boa notícia, Juca, nisso que você estava comentando do cinema, o projeto Brasil 2022 ele convidou o cineasta Silvio Tendler para fazer o filme do Brasil de 2022. E então nós concebemos um trem que sai um pouco antes de 1822, vai parando nas estações, não é? Abolição, República, 1922, 30, entra gente, sai gente, não é? Então é um grande web doc, não é? Que com ramificações e a Faperge, a fundação lá do Rio de Janeiro, está apoiando e nós devemos lançar isso no 7 de setembro. Nós estamos trabalhando, o Silvio está trabalhando para lançar isso no 7 de setembro e a gente quer você no coração disso também, Juca. Brasil 2022, você é um inspirador desse projeto. muito obrigado. Agora vocês escolheram um cineasta que é um cineasta de primeira grandeza, um dos maiores documentaristas do Brasil. E do mundo. Ele só não é mais... E do mundo. Só não é mais reconhecido porque os filmes dele incomodam. Os filmes de civil dele sempre são reveladores de processo que a sociedade não percebe e ele bota no primeiro plano e isso incomoda muita gente porque o Brasil tem um inercial muito forte. A sociedade brasileira rejeita as transformações, tem dificuldade de lidar com os transformadores, com os revolucionários, com os que estão buscando que o Brasil caminhe na direção de um futuro melhor. e Silvio representa isso. Eu sou um grande admirador do cinema brasileiro, de muitos diretores e Silvio tem um lugar especial nessa minha admiração. Aliás, os documentaristas brasileiros estão entre os melhores do mundo e ele é um dos melhores. Então, ele é uma estrela numa constelação de primeira grandeza. Parabéns. E é isso mesmo. Vamos... Me chame se for presencial e vocês me avisarem a tempo. Eu vou se... Combinado. Se for pela internet, eu já me coloco à disposição para participar. Combinado. Muito bom. Posso fazer um comentário aqui? Que até tem a ver com o assunto. Puxando um pouco a sardinha para o lado aqui da música, querendo falar um pouquinho disso. Sim. Tem uma coisa, Juca, que eu acho que é uma questão de organização governamental, que a questão da... Não sei o quanto está na pasta da cultura, quanto na pasta da educação, mas acho que a intersecção é inevitável, é a questão da música nas escolas. A gente teve a lei aprovada de algum tempo atrás sobre a obrigação das escolas terem música no ensino fundamental. As escolas estão se adaptando com o tempo, mas ainda... Eu mesmo já fui professor, mas todo mundo, a gente sente falta de como fazer isso, na verdade. Tem um monte de gente dando música à escola, mas cada professor faz meio que do seu jeito. a gente ainda não tem uma política no Brasil sobre o que ensinar de música para as crianças na escola. Muitos professores acabam tratando a música de uma maneira superlúdica, que a criança acaba gostando de música, mas não aprende realmente música, não toca um instrumento, acaba ficando um pouco na brincadeira. Aí tem uma série de discussões, ou outros professores tentam ensinar a música de maneira um pouco mais com ditados melódicos, com harmonia. Muitas vezes é mais difícil, obviamente é mais difícil, mas, assim, qual o caminho? É um desafio, né? Na minha cabeça é uma intersecção das duas coisas, né? Você tentar levar um pouco para o lado matemático da música, um pouco do lado lúdico, mas ninguém sabe muito bem como fazer isso. Os músicos, em geral, eles sentem falta de uma política mais unificadora até para a gente ter um desenvolvimento. Por que os americanos cantam melhor que a gente, em geral, são mais afinados? Por que eles têm uma tradição de canto lá que a gente não teve aqui? A gente é tão criativo e inventivo quanto o resto do mundo, inclusive, quanto os americanos. Mas, obviamente, esses lugares têm uma tradição de educação musical maior, então, tecnicamente, Europa e Estados Unidos acabam sendo mais desenvolvidos. É isso. Você tem toda a razão, Léo, você levantou aí questões importantes. Primeiro, essa interação entre cultura e educação. A cultura tem uma possibilidade de interagir com praticamente todas as políticas públicas. Cultura e saúde, cultura e segurança pública, cultura e vida democrática. Agora, a mais próxima é cultura e educação, a tal ponto que a educação pode ser vista como parte da cultura. É o momento de transmissão de conhecimentos e informações para as novas gerações e de consolidação e ampliação dos conhecimentos sobre as diversas áreas. Você tem toda a razão, está tudo por ser construído. Eu acho que a gente avançou muito a partir de 2003 na área de educação. Nós democratizamos as universidades, nós melhoramos o padrão das escolas, mas ainda temos um caminho enorme, enorme para construir. E para qualificar a educação do Brasil, principalmente os primeiros níveis, os níveis de base, vai ser preciso introduzir a cultura como elemento central da pedagogia, não só no momento de fora do currículo, extracurricular ou no tempo extra que os alunos estão na escola. É preciso introduzir em todos os elementos essa dimensão cultural para consolidar para consolidar uma educação moderna, contemporânea, atraente, seja capaz de motivar as novas gerações para o desafio do conhecimento. E a música é um dos elementos centrais. A lei foi aprovada, mas a gente precisa dar continuidade. A lei não é mágica, a lei precisa que sejam implementadas nas escolas, em todos os níveis. A música precisa ter uma presença maior na formação das novas gerações. O Juca, eu quero aqui agradecer muito, primeiramente, você ter aceito o convite, você estar aqui com a gente. Para a gente é uma grande alegria. Já não é a primeira vez que a gente está conversando aqui online, essas ferramentas que auxiliam a gente. Quando um está em Brasília, outro está em Santos, outro está em São Paulo, outro a gente consegue se arreunir. E eu quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite. Você sabe que a casa é sua e seja sempre bem-vindo. Esse texto é meu. Eu que agradeço o convite. Você sabe quantas lives eu já fiz? É que, às vezes, são entrevistas como essa, de estruturas estruturas de comunicação contra-hegemônica, às vezes, são universidades, aulas inaugurais, às vezes, são debates, são conselhos, são estruturas socioculturais. Mais de 300 lives eu já fiz. Eu sei porque eu, para não esquecer, você viu que hoje de manhã quando você disse tudo pronto, três minutos depois de tudo pronto, eu estou na espera. é porque eu tenho uma agenda que funciona. E, é, tem que ser assim, responsabilidade, serás eternamente responsável com tudo aquilo que cativa. O livro que as místicas preferem está lá, essa máxima. E eu acho importantíssimo estarmos conversando. É preciso conversar muito no Brasil, é preciso desmistificar muita coisa, é preciso aprender com a sensibilidade alheia, com a informação alheia, com o conhecimento alheio, questões que você por si só não chegaria. O Brasil está precisando disso. E alguém disse aí, é corretíssimo, a internet, as novas tecnologias de comunicação têm permitido esse diálogo. Outro dia eu fiz um diálogo com uma pessoa como indígena que estava na sua aldeia, caiu duas vezes porque o serviço tecnológico da internet ainda não é bom em muitas áreas do Brasil, caiu duas vezes durante a conversa, mas ele estava lá dentro da aldeia, ele disse, vou sair com o meu computador da minha taba e vou para o lado de fora para pegar melhor, tem um lugar ali no terreiro que é o melhor lugar para pegar a internet e continuamos a conversa, isso é genial, as barreiras físicas e as distâncias não são capazes de ser um limitante para a gente construir um grande diálogo cultural no Brasil, ao contrário, hoje nós estamos muito próximos, nós estamos podendo conversar com todo mundo, construir padrões comuns, demandas comuns, visão comum, então tudo isso é uma construção, por isso que não é formal eu dizer que essa fala é minha porque eu tenho uma visão e tenho me dedicado a isso, a dialogar com quem queira dialogar. Obrigado, Juca Ferreira, nosso eterno ministro da cultura, ex-ministro da cultura e grande referência cultural para todas e todos nós, muito obrigado. Eu sou Danilo Nunes, você está na Sacada Cultural e agora eu quero falar aqui dos apoiadores, os apoiadores do programa Sacada Cultural, eu quero falar do Estúdio Stream, Estúdio Stream que vem fazendo todo esse aparato aqui que a gente vem gravando, que a gente vem usando, Rodrigo, Thaís, muito obrigado. Quero aqui também falar da CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, essa CNTU, essa grande confederação que auxilia esse programa com também o seu projeto, a sua rede Brasil 2022 do qual está aqui meu amigo Alan Abert, representando essa rede maravilhosa. E também aqui agradecer mais um parceiro que eu quero chamar aqui já diretamente, o Momento Dandu, o Circuito de Música Dércio Marques, um circuito de música que acontece em todo o Brasil, em toda a América Latina e agora, essa semana, a gente começou já a dialogar com diversos países da Europa. Então, com vocês, o Momento Dandu de hoje com a querida cantora, compositora, Cabocla. Dandu de hoje, o Momento Dandu de hoje, olha o prêmio que brinca de cantar, ele brinca a reclarar as andorinhas, ou quem sabe a canção de uma janela, saciar o império que se formou e roubar suas flores amarelas. Saciar o império que se formou e roubar suas flores amarelas. Alumio, alumio, o dia já chegou, alumio, alumio, o dia já chegou, Jesus Cristo, Ave Maria, abençoa em nosso dia, Jesus Cristo, Ave Maria, abençoa em nosso dia, alumio, alumio, Primavera, já chegou, alumio, alumio, Primavera, com sol, chegou, Jesus Cristo, Ave Maria, abençoa em nosso dia, Jesus Cristo, Ave Maria, abençoa em nosso dia, alumio, 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 alumio. 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 Vivo o Dando, Dando do Vale de Jequitinhonha, circuito Dando de lá, quero aqui agradecer todo mundo que está aqui assistindo a gente, agradecer nossa assessora de imprensa, Ana Paula Romero, Agradecer meu amigo Allen Abert, muito obrigado, Allen Obrigado, Danilo Foi um programa fantástico Theo, foi incrível Obrigado e vamos em frente Theo Cancelo, meu amigo Meu irmão, maestro Grande produtor musical, muito obrigado Por estar aqui De nada, meu amigo, foi um prazer Então, quero pedir pra gente terminar com a sua música Claro, com certeza Sacada Cultural Próxima semana 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 Próxima semana